O Clementino Fraga Filho, no estado do Rio de Janeiro, ele serve como referência para as patologias de média e alta complexidade. Através deste contrato, poderemos nos beneficiar e a população, e o ensino à pesquisa, mas também, através da nossa expertise, contribuir para o fortalecimento da EPCR. Nós temos em torno de 1.300, 1.400 alunos de graduação do CCS, nosso Centro de Ciências da Saúde, por ano rodando aqui. É um hospital universitário que completou 70 anos agora, em outubro de 2023, fazendo exclusivamente atendimento, assistência em pediatria. Vai ser o primeiro hospital exclusivamente pediátrico da rede EPCR. Eu acho que esse experiencial vai ser muito importante aqui para a UFRJ. A expectativa é essa, de proporcionar à população esse atendimento para o hospital voltar a ser o que ele sempre se propôs a ser. É um dos melhores hospitais do país para a formação de profissionais de todas as áreas. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto